Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ e pra você que curte aí o jogo Ark Nova, tá? Eu tô aqui hoje pra falar pra vocês da expansão que acabou de sair, Marine Worlds. Como vocês podem ver, ela vai adicionar animais marinhos aí no seu zoológico. Se você quer saber o que vem nessa expansão, se vale a pena, que tipo de coisa ela adiciona no jogo, continua assistindo aí logo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Bom, galera, a expansão Marine Worlds, como vocês podem ver, né? Acho que a ideia, o Ark Nova é um jogo ali onde você tá montando o seu zoológico, né? Como o próprio nome diz, você agora vai adicionar os animais marinhos aí no seu zoológico. Tá? Então, assim, o jogo ele vem, obviamente, com vários novos animais, tá? É... tá aqui alguns exemplos, tá? E aí aqui, ó, esse símbolozinho desse polvinho aqui, ó, em cima aqui, é o tipo novo de animal que é acrescentado aí pelo jogo, tá? E aí, ó, assim, o primeiro ponto, né, são esses novos animais, eles trazem aí várias novas habilidades, novas coisas que são interessantes, né? Uma delas, por exemplo, é essa habilidade aqui, que fica aqui desse lado aqui, que tem um coralzinho, tá vendo? Você pode ver que ela tem aqui um simbolozinho, essa daqui, por exemplo, ó, ela tem uma descrição aqui embaixo. Então, toda vez que você baixa um animal que tem esse coral, ele ativa a habilidade de todos os outros que também têm isso no seu zoológico. Então, isso daí já é um efeito interessante. Fora isso, tem outros novos efeitos que essas cartas aqui acrescentaram. É... mas o quê? A gente agora tem duas construções novas, que são os aquários, que a gente consegue construir um grande, que é esse de 5, e um pequeno, que é esse aqui de 2. E esses aqui você não precisa de nada, digamos assim, você não precisa estar no nível 2 ali do... da ação de construção para poder fazer eles. Você pode construir qualquer um dos dois. E aí, é... diferente de outros animais, por exemplo, como esse daqui, que você pode colocar, por exemplo, que é um réptil, né? E você pode colocar tanto no lugar de 4, mas você pode também colocar ali na área de répteis, né? É... e aí você tinha aí essas áreas especiais, tinha o de réptil, isso aqui já era do jogo original, né? Tinha esse daqui, que é o de réptil, e tem o outro aqui, que é o de... e esse daqui é o de aves, né? Tá? E aí, todos os animais que você pode colocar aqui, você pode colocar ou no lugar normal, ou nessas construções aí especiais. No caso dos peixes, você tem aqui esse número aqui, ó, que é o... digamos assim, o espaço que ele vai ocupar, mas muito poucos te dão a opção de ficar num local que não seria o aquário, né? Então, nesse caso aqui, o aquário, ele é obrigatório, tá? Tá? Então, assim, é... isso daí vai acrescentar, vai dar mais variedade, tem ali as novas construções e tudo mais, tá? É... mas o que que o jogo acrescenta? É... uma coisa interessante que eu achei, eu vou deixar o melhor pro final. É... é... essas... essas ondinhas aqui, tá vendo? Algumas cartas tem elas. Elas não... não acrescentam nenhum efeito para o jogador, mas é... toda vez que você repõe as cartas ali no... no... naquela parte do meio ali, que elas ficam... que a gente tem ali seis cartas que ficam expostas e algumas ações permitem que você pegue cartas dali. E aquilo ali também, quando você tem ali o intervalo ali, você tira duas cartas e movimenta todas, toda vez que uma carta nova tiver essa ondinha e entrar ali, ela vai fazer com que uma carta a mais seja descartada. Então isso aí vai fazer com que o... o... o deck ali acaba... é... correndo um pouco mais. Uma das... é... quem já jogou aí o Arquinova sabe que uma das questões é justamente a quantidade de cartas que muitas vezes é... é... é bem grande, né? Então a gente... às vezes fica esperando uma carta de um determinado tipo e ela nunca vem, ou demora muito, ou você não consegue montar uma estratégia. Então essa questão de rodar o deck de forma mais rápida ajuda a... 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 a lidar um pouco com essa quantidade grande aí de cartas que o jogo tem. Além disso, o jogo ele vai ter algumas... é... 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 algumas dessas mecânicas novas aí de... de habilidades dos peixes vão ser essas de procurar a carta, né? De pegar a primeira carta com determinado símbolo... então isso daí vai ser... vai... ajuda, né? Nessa questão de lidar com muitas cartas. Falando nisso, a gente tem também... uma... um novo tabuleiro desse daqui. O que é que mudou? É... uma nova universidade, que é... essa daqui. É... tá apagadinha, né? Porque no tabuleiro ela fica assim. Então vem um... esse tabuleirinho aqui, ele é novo. Ele vai substituir o antigo. E aí... é... você vai ter... essa universidade aqui. Que ela, na verdade, você nunca coloca ela, né? Ela vai... é... você vai pegar uma dessas aqui, ó. Que ela vai sempre ter... o... o... o símbolo ali do microscópio. Que você precisa dele... como pré-requisito pra várias cartas. E o símbolo ali de um tipo de animal. Que você pode até usar... como a presença de um símbolo desse no seu... é... é... zoológico. E aí, ó... repara que embaixo tem uma lupinha aqui, ó. Tá vendo? Que significa justamente que você vai poder procurar... é... é... no deck, né? A primeira carta com esse símbolo. Então isso daqui também... já ajuda, né? tendo essa... essa universidade. Obviamente, o primeiro... é... só tem uma de cada animal. Tipo de animal. E aí, quem pegar primeiro... leva, né? É... e aí só pode ter uma de... um... de... uma desse tipo... no seu zoológico. Tá? Então, assim... eu achei interessante essa adição de... de mecânicas... de... é... buscar carta... de fazer o deck andar mais rápido. Justamente... eu falo assim... nossa, mas o jogo já tem um monte de cartas. acrescenta mais carta ainda aí... desse monte de peixe aí. Né? Será que não é demais? Bom... é... é muita carta mesmo. Mas eu acho que... essas questões aí... acabaram ajudando. Tá? É... Bom... acho que vale comentar também... que o jogo... ele... ele adicionou uma... a peças... de jogadores... é... uma adição um pouco mais cosmética ali. Então, por exemplo... o jogador aqui... que tem as peças pretas... agora tem um pinguinzinho... que ele utiliza ali... para colocar... por exemplo... aqui nesses... nesses espaços... são aqueles sete espaços... que ficam na lateral... do tabuleiro... do jogador... vou pegar um aqui... para mostrar para vocês... tá? Então, são... esses espaços aqui, ó... eles vão ser ocupados... por... por... por essas pecinhas... aí o... o jogador... é... preto... tem o... 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 o pinguim... aí, por exemplo, aqui... o amarelo... já é um outro bichinho... aí, assim... é mais bonitinho, né? É bacaninha. Tá? Então, isso aí... uma mudancinha cosmética... e os próprios tokens... dos jogadores, né? esse daqui... para... para... para aquela trilhinha verde... esse daqui... que parece o tiquetezinho... para aquela outra trilha ali... que dá dinheiro... e aí, por fim... naquela trilha ali... de... de reputação... né? que você quer... aquele chapéuzinho, assim... é... universitário... vai ser... essa daqui... tá? Então, eu gosto desses componentezinhos... assim... quando a expansão traz... uma coisinha bonitinha... assim... para o jogo... que não necessariamente é de... é mais cosmético... do que de jogabilidade... bom... e eu deixei por último... o... o fator que eu achei... mais interessante... nessa expansão... que é o seguinte... né? no jogo base... cada jogador... ele tem cinco cartas... com cinco ações... diferentes... né? e é meio que uma trilha... né? é... são... são cinco... vou mostrar aqui... ó... no tabuleiro... acho que fica mais fácil... então... é... essas cartas... você coloca aqui... ó... de um a cinco... toda vez que você faz uma ação... ele volta... essa ação vem... para a posição um... né? e aí... quanto mais para frente... a ação está... mais forte ela é... tá? e aí... no jogo base... todas as ações são iguais... é... a expansão... ela traz cartas... especiais... que tem um pequeno twistzinho... um pequeno a maiszinho... para essas cartas de ação... o que que significa isso? significa que para cada ação... tem quatro cartas... diferentes... tá? que... que... que dão aí... um... um a mais ali... para o jogador... tá? a ideia é o seguinte... vai ser feito ali... um... um draft... ou... um... pega ali na sorte... né? e cada jogador vai ter... três cartas... da... da normal... e vai ter... duas cartas... dessas que dão uma a mais... e aí... lembrando que essas... quatro cartas... de cada tipo... são diferentes... tá? então... por exemplo... você tem aqui a carta... ó... no... no que eu joguei aqui... por exemplo... eu tinha... essa daqui... ó... então... essa que eu tenho... por exemplo... ela... ela permite que você... pegue carta... ali do meio... é... é... mais fácil... né? que é essa... essa coisinha de baixo aqui... né? você vai ter outras... que vão te dar... outras habilidades... é... então... as quatro cartas... por exemplo... de... de card... da ação de card aqui... elas vão ser... as quatro diferentes... então... que cada uma dá é diferente... então... isso é interessante... porque deixa o jogo... um pouco mais assimétrico... ali... né? o jogo... ele já tinha ali... uma... os mapinhas assimétricos... né? que você podia jogar com tudo igual... ou assimétrico... e aí... é interessante que... é... agora você também pode jogar... e... e pra mim... esse aí foi... um dos pontos mais legais... ali... né? de você poder... é... montar suas estratégicas... baseado no fato... de que você pode fazer uma coisa diferente... ali... dos outros jogadores... tá? bom... uma análise geral... aqui da expansão... uma das coisas que eu sempre... é... fico um pouco... com receio ali... ah... e vale ressaltar também... que essa expansão... ela trouxe várias... é... reposições de cartas... né? então... por exemplo... alguma carta que precisava ser reequilibrada... com essas novas regras... ou cartas que... por exemplo... tinha uma... uma... é... essa expansão... ela traz... alguma... é... é... traz uma... uma iconografia nova... então... cartas antigas... que... é... onde essa iconografia nova se encaixasse... elas foram... substituídas... cartas... algumas cartas foram reequilibradas... né? pra... pra essa... é... é... essa nova expansão... ah... eu esqueci de falar uma coisa... tá? e... aquele... aquele stylezinhos de bônus... tá? que você coloca ali... é... essa expansão... ela traz alguns novos também... é... é isso que essa expansão traz... né? como eu tava falando... uma das questões... é... é... essa complexidade... que às vezes uma expansão adiciona num jogo... e aí você vai jogar com pessoas novas... você fala assim... ah... não... se eu botar essa expansão... vai ficar muita coisa... vai ficar muito complicado... e tal... melhor... jogar uma partida... sem... eu acho que não é o caso... dessa... dessa expansão aqui... tá? ela... ela... o jogo Arquinova já é um jogo... um pouco mais complexo... com várias coisas pra... se gerenciar... e aí você ter... um jogador com ações diferentes... uns dos outros... você ter... novos efeitos ali... não é nada que... que aumente a complexidade do jogo... eu... por exemplo... se eu for jogar com uma pessoa nova... né... que nunca jogou Arquinova... eu... por mim... acho que eu colocaria com a... com a... as... as coisas da expansão... sem problema nenhum... não acho que... deixaria o jogo mais complexo ali... pra quem tá jogando da primeira vez... então... ele... ele dá pequenas adições... no jogo ali... mais em relação a habilidades... né... e tal... mas... o jogo em si... ele não muda tanto... né... ele adiciona coisas legais... principalmente pra quem... curtiu ali o jogo base... mas eu não acho que ele acrescenta tanto... em complexidade... tá... por outro lado... vale também ressaltar... que é um... é uma expansão assim... também... nossa... é essencial... nossa... ela traz sim... várias coisas legais... eu fiquei bem satisfeito aí... com o conteúdo dela... achei muito legal mesmo... mas também... não diria que é uma... uma expansão essencial... né... se você ainda tem... muita a explorar aí... do jogo base... não é uma coisa que muda... drasticamente... ali o jogo... e deixa assim... mais interessante... mas... é... digamos assim... pra... pra aquela pessoa que ainda não explorou... o jogo base suficiente... né... não... não é essencial... vai no jogo básico... ainda tem muita coisa legal ali... pra você... é... jogar... antes de... realmente precisar de... de novas coisas... certo... bom... espero ter apresentado aí... pra vocês a expansão... que agora vocês... entendam o que que vem aqui... e possam julgar aí... se vale a pena ou não... pra vocês... é... ter essa adição aí... no jogo Ark Nova... certo... então eu vou ficando por aqui... um grande abração... pra todos vocês... e até o próximo vídeo... e... o... é... 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 o... é... ome... ome... e